E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no LOL Mobile E o vídeo de hoje vai ser dica pra iniciante, então fica ligeiro aí, fica ligado porque a parada vai ser insana, tá? Brota aquele like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito porque vai ter conteúdo direto aqui, focadão no LOL, tá rapaziada? Outra coisa muito importante que eu vou passar pra vocês aí, se vocês quiserem dinheiro aí pra colocar no jogo Eu tenho um vídeo explicativo aí, primeiro link na descrição, tá rapaziada? Vai lá, assiste porque você vai conseguir muita coisa aí pra colocar no jogo de vocês aí, tá rapaziada? Mas essa dica aqui ó, é de mera importância aí pra você que tá começando hoje no jogo, tá? Pra não fazer besteira aí, depois vocês se arrependerem, ficar gastando aqui rapaziada Essas paradinhas azuis aí em cima, tá galera? Essas paradinhas azuis ali em cima ali, porque aquilo ali é vale ouro, vale ouro, tá rapaziada? Pra vocês comprarem os campeões certos aí de vocês, tá? Beleza, estamos aqui ó, tá vendo ali? Vocês vão clicar lá em cima lá rapaziada, tinha um espaço de você clicar ali lá Aí tá aqui ó galera, ó No level 1, você ganha esses dois heróis aqui, esses dois campeões, tá galera? Que é a Jinx e o Garen, tá? Então tá vendo aí, logo você entrou no jogo, você já vai ganhar eles, tá? Isso é de extrema importância aí Quando você chegar no nível 2, tá vendo aí que você vai ganhar ela, tá? A Ary, tá galera? Você vai conhecer a Ary, o bicho Malandro Depois aí no nível 3, vocês vão conseguir o Blitz, tá? Então é de muita importância, vai jogando que vocês vão conseguir o nível 3 aí No nível 4, vocês vão conseguir o Mastery, tá? Muito rápido No tutorial, você chega no nível 4, tá rapaziada? Duas jogadinhas, você chega no nível 4 Aí no nível 5, você vai conseguir aqui a Ash, tá? Vai desbloquear ela Eu gosto muito dela, cara Muito dela mesmo Aí depois você vai desbloquear mais um Mais um campeão aí, tá? A Anne, tá? Ela joga esse poderzão aí, joga esse urso nervoso, bolado, tá? No nível 7 aí, vocês vão tirar Vão conseguir desbloquear a V Então presta muita atenção Vocês, rapaziada Não podem comprar esses heróis aqui Esses campeões, na verdade, tá? O Nasus aí é no nível 8, tá? No nível 9, você desbloqueia a Lux Tá aí mesmo, tá? Ó, olha ela aí, ó Bolado no nível 10, você desbloqueia a Jana, tá? Então esses 10 aí Até o nível 10, vocês não compram esses campeões, tá? Ficou esperto aí pra vocês não gastarem o recurso de vocês à toa, tá? Aí você vai passando aqui Tem vários itens aqui que a gente vai desbloqueando aí Conforme vai chegando nos níveis aí, tá, rapaziada? Vai desbloqueando as recompensas aí, que é de boa Suavezão, tá? Mesmo, ó Vai lá até o finalzinho, beleza? Se não me engano, vai até o nível 40 Vamos ver aqui até onde que vai aqui, ó Tá vendo? A gente desbloqueia aqui no nível 25 Mais duas paradas aqui, ó No nível 3, desbloqueia um baú bolado, tá, galera? Baú de recompensa Com seleção aqui, ó Show de bola Beleza, vai passando aí, ó Tem mais um baúzinho aqui, nível 35 Aqui, ó Abelhando, tá? Abelhando isso aí mesmo E o último ali, você desbloqueia isso aí, ó, galera Vocês desbloqueiam essa parada aí no último aí, tá? Então vocês têm que ficar esperto aí É a dica pra iniciar Onde você tá começando agora Tem que ficar ligeiro, tá? Agora vocês vão clicar aqui, rapaziada No evento, tá? Participa de tudo que tem no evento aí, tá? Vocês vão clicar Aí, ó, tá vendo aí aquelas paradinhas azuis ali, ó É cisco azuis, tá? Aquilo ali é muito importante, tá? Eu ganhei aquele emotezinho ali E aqui a gente tem que conseguir um baú de seleção de skin, tá, rapaziada? Você clica em entrar, em entrar ali Você tem a visão geral, tá, rapaziada? A visão geral Tá vendo aí, ó? São vários campeões aí pra você aí, ó Ó, tá vendo? Nasus Isso aí mesmo Garen, tá? Aí aqui eu já completei o do dia, cara Já completei o do dia aí, ó Repara aí que eu já completei tudo aí da Ash aí, ó Taqueadora, beleza? Então você vai seguindo os passos a passo aí De como é muito simples, cara Você completar isso aqui Aí agora tem que esperar atualizar aí, ó Em três horas vai atualizar o dois Aí em dois dias o três E assim vai, tá, galera? E o quatro e o cinco Então vocês vão completando essas emissões aí Pra vocês ganharem as ofertas que o jogo te dá aí Gratuitamente, beleza? Aqui é a loja, tá, rapaziada? Aqui é a loja onde você gasta seu dinheiro aí Como eu falei aí embaixo aí, tá, rapaziada? Que tem um link de como você ganhar dinheiro fácil Pra poder colocar no jogo Tem a parte aqui dos campeões aqui, tá? Isso mesmo, os campeões Pra vocês comprarem Os campeões custam os mesmos valores, tá? Vai chegar um determinado momento Que você vai querer comprar um campeão E vai precisar gastar com dinheiro Aí tá a dica aí, tá, rapaziada? Primeiro link na descrição Vocês assistem o vídeo lá Que vocês vão ver como que ganha dinheiro Que é muito simples Vocês tiram pelo Pixi E coloca Compre um gift card e coloca no jogo Tá, rapaziada? Aí agora naquela cartinha ali embaixo A gente vai nessas outras emissões Que você tem aí, tá, galera? O básico e o desafio Tá vendo ali em cima ali, ó? É pontos semanais Beleza, churibola E você pega o primeiro baú Você ganha essas paradinhas aí no primeiro baú Você clica aí no segundo baú Também você ganha cisco azuis E o terceiro baú Você ganha esse daí, ó 425 coisas azuis, tá? Isso é muito importante, tá? Espírito de equipe ali, ó Tá vendo aí, ó? É... Curtam mais jogadores Que você ganha aquelas paradinhas ali Eu já concluí aqueles ali de baixo ali Já concluí dois E eu tô esperando reiniciar Pra gente poder concluir os outros Tá, rapaziada? Pra poder você ir evoluindo aqui Nas emissões aqui Então, primeiramente Pra você que tá começando agora Foca nesses objetivos aqui, valeu? Eu espero ter ajudado aí Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau